Pessoal, eu vou ser direto ao assunto, porque não tem tempo pra enrolação, porque isso aqui é uma coisa importante. Tissarina vs Zina. Pra quem não sabe, Tissarina é uma... Pokémon que foi revelada recentemente aí no trailer de Pokémon Sunymoon. Sim, a Pokémon Company fica revelando os Pokémons de pouquinho em pouquinho, só pra ir criando aquele hype e criando aquele clima de mistério, né? Legal. Bom pra ela. E a Zina, pra quem não se lembra, ou pra quem não sabe, é uma vilã do Sonic Lost World. Que foi um jogo mais recente, assim, do Sonic moderno até então. Beleza. Só que tem uma coisa que eu gostaria de apontar aí pra vocês verem. Não é só no nome que ela se parece, né? Porque Zina, Sarina, né? É bem parecida, né? Não é isso. É que as personagens têm várias semelhanças. Como, por exemplo, a Tissarina é um Pokémon do tipo Grama. E ela é bem feminina. Por isso que é a Tissarina. Que coisina. Lá em Teresina. Mas, enfim. Veja, é um Pokémon do tipo Grama, com design predominante verde com um rosa. Já a Zina tem um design predominante verde com um chifre rosa, né? Não é muito parecido, mas há uma semelhança, né? Bom, vocês podem ver aí. Não só no nome, mas também na aparência. Não é igual, não é uma cópia, não é isso que eu tô falando, mas há uma semelhança. Só que eu vou te levar por trás, né? Vou trazer mais pistas pra você ver aonde eu quero chegar. Então, vamos lá. Vocês sabem que existe uma maquiagem feita pela SEGA. Na verdade, não foi pela SEGA. Foi por uma outra empresa lá. Uma maquiagem para meninas de beleza e tal. Com a temática do Sonic. Que foi lançada há uns tempos atrás. Eu até postei isso aí lá no Powersonic, né? Pra quem não sabe, powersonic.com.br é o melhor site de Sonic do Brasil, né? E visitem lá. E eu postei essa notícia lá e falei... E o que é o Sonic Team que tá pensando nessa maquiagem do Sonic, né? Nada contra. Existem várias meninas que gostam do Sonic. E ficou até engraçado. Porque a maquiagem é uma máscara azul, né? Se você pensar logo em azul, você vai lembrar do Sonic rapidinho. E isso é uma coisa interessante. Bacana. Aí você vê a SEGA investindo em maquiagem. Em produtos de beleza. Em coisas femininas. Vamos dar uma olhada em... Mais pistas. Aí você vai lá e vê que eles lançam essa personagem. A Zina. Que é uma personagem bem feminina, né? Não é algo muito comum ver personagens muito femininas na série do Sonic. Claro, nós temos a Amy. Nós temos a T-Kal. Nós temos a Rouge. Nós temos a Blaze. Mas uma personagem totalmente feminina é coisa rara. Porque a maioria dos personagens são masculinos. Ou robôs, né? Que são sem gênero, né? Enfim. Aí você começa a dar uma olhada em... Mais pistas. Você repara que a SEGA está partindo para um lado feminino, mas bem de mansinho assim. Eu não sou maquiagem do Sonic. Eu não sou uma personagem feminina que é obcecada por beleza. Caso você não se lembre. Porque a Zina, ela tem uma espécie de... É... Afeição muito com a aparência, né? Ela gosta muito de... De estar bonita e tal. Vamos dar uma olhada em... Mais pistas. Aí agora a Pokémon Compry lança a Tissarina. Que é um Pokémon muito parecido com a Zina. E não é só na Rima. É lá entre Zina e outras Rimas. E eu te pergunto. Qual é a verdadeira conexão entre essas pistas? Você deve se perguntar. Sim. A Zina vai estar no próximo jogo do Sonic 2017. E não. Não é uma teoria. Pois eu procurei mais pistas. E confirmei. Cissarina no próximo jogo do Sonic 2017. É Illuminati. Uma conspiração. Boa noite.